Uma ave no céu, uma ave no chão É um dedo, uma fonte, um pedaço de canto É o fundo do canto, é o fundo do caminho Num rojo de esposto, é um pouco sozinho É um postreco, é um frio, é uma fonte, é um ponto É um pingo pegando, é uma fonte, é um ponto É um peixe, um gê, uma prata brilhando É a luz da manhã, é o pijolo chegando É a lei, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cama, estiração na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É a barriguissada, é a lama, é a lama É um pás, é uma ponte, é um saco marrão É um resto de mar, numa luz da manhã São as águas de mar, se fechando o lerão É a promessa de vida no teu coração Amém